Bom dia, eu me chamo Rayane, eu sou psicóloga da Clínica Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Elieus, eu sou nutricionista da equipe e a gente gostaria de agradecer em primeiro lugar a oportunidade de estar compartilhando com vocês esse nosso trabalho aqui de Campo Grande. Bom, o nosso projeto, ele se chama Lar Protegido, Orientação Familiar na Atenção Primária, Ferramenta de Cuidado dos Idosos. Basicamente, a nossa equipe de Atenção Primária em Saúde desenvolveu uma ferramenta que vai avaliar o lar desses idosos. Naturalmente, a nossa população idosa vai apresentando alguns déficits, dentre elas a gente destaca o déficit cognitivo e o de equilíbrio. E isso acaba se tornando um grande desafio para o cuidado familiar. O déficit de equilíbrio, ele pode vir a gerar quedas e o cognitivo, demências. Então, isso acaba trazendo um certo prejuízo na qualidade de vida desse idoso. Por exemplo, ele pode trabalhar de maneira errada os medicamentos, ele pode ter dificuldade para armazenar os alimentos. Então, qual é o grande objetivo do nosso projeto? Sinalizar a importância da avaliação do lar e orientar os familiares. Como que a nossa equipe fez isso? Através de visitas domiciliares, nós aplicamos esse questionário para ambos os sexos e inicialmente fizemos uma faixa etária acima de 80 anos, que é justamente o público que apresenta aí a maior incidência de quedas, por exemplo. Essa é a nossa ferramenta. Nela, nós temos ali algumas informações que são imprecidíveis para uma avaliação adequada desse lar. Nós trazemos ali, por exemplo, as patologias. Grande parte da população idosa apresenta comorbidades. Queda, acuidade visual, acuidade auditiva, controle de esfíteres, hábitos de vida, medicamentos. Aplicamos ali um instrumento amplamente utilizado para avaliar a mobilidade e que também é de facilitação. E, por fim, a gente fez a avaliação, que é o checklist do lar. Então, a gente verificou a questão da boa iluminação, barras de apoio, tapetes, banheiro, móveis com pontas arredondadas, organização dos fios, a cozinha e também o corredor. Bom, e o que observamos, então, após a aplicação desse questionário, desse instrumento e das nossas visitas domiciliares? E 48% desses pacientes apresentaram queda no último ano. Em relação à mobilidade, 16% com baixo risco de queda, 40% desses idosos com uma mobilidade normal para essa faixa etária e 28% de risco alto. Além disso, 32% desses pacientes, eles mantêm o hábito de ainda preparar seus alimentos, 64% fazem uso de mais de 5 medicamentos, em torno de 72% possuem barra de apoio no banheiro, principalmente na área do chuveiro. Porém, 99% não possuem adaptações em outras áreas da circulação, então a grande maioria se preocupa com a questão da barra somente no banheiro. 48% usam tapetes emborrachados, em torno de 88% organizam fios em paredes, através de canaletas organizados e escondidos, 72% mantêm seus objetos ao alcance do braço para facilitar a rotina diária. Concluímos, então, que 96% da população avaliada está exposta em inúmeros fatores de risco que são evitáveis. A equipe orientou, na ocasião dessas visitas, quanto às correções e aos cuidados para evitarem as quedas. A gente, através dessa avaliação anular, observou que é uma proposta simples e viável, com foco em melhores desfechos e também a questão da sustentabilidade, que pode ser conduzida com o uso de informações, para que a gente consiga organizar o serviço em relação a esses cuidados pela atenção de limar e saúde. Essas são as nossas bibliografias. E, para finalizar, a família não nasce pronta, constrói seus corpos e é o melhor laboratório de valor. E é isso, gente. Esse é o nosso objetivo. Agradecemos em nome da equipe. Obrigada.